Estou aqui hoje com o meu brother Carlos Couto, para quem não conhece do IAE Tem Jogo, para a gente falar sobre o Diversão Offline, sobre o nosso Diversão Offline 2023, sobre a nossa viagem. A gente fez isso ano passado, funcionou, deu certo, foi bem legal, foi bem bacaninha da gente conversar sobre os stands, passar nossas impressões. Eu e o Kaká, que esse ano a gente junto com as meninas do Rainbow Meeple, trabalhamos bastante no Diversão Offline, foi cansativo, foi bom em todos os sentidos, sacou? Então a gente teve um outro DOF, a gente teve uma outra visão do DOF, que a gente não tinha antes, que a gente tinha uma visão do DOF só de criação de conteúdo, e agora a gente foi para dentro, para poder chegar e ver o DOF com uma outra cara. Então a gente vai fazer isso hoje, o Kaká está com o mapinha aberto lá. Hoje saiu um vídeo do Aftermath, de eu navegando entre os stands, mostrando os stands, com a minha câmera, que eu tenho que aprender a dar uma configuração dela para ela tremer menos quando eu estiver andando. Não, porque ela está na configuração para ficar estática, com zoom automático, só que ela tem uma configuração que ela não para de filmar na direção que ela está, por mais que eu balance, sacou? Hoje ela faz suave, eu não quero que ela faça nem suave, que ela fique estática ali, tipo uma estética de campo, ela fica parada e tudo volta em gira. Dá para fazer isso direitinho, depois quando a gente vai acertar isso, a gente vai aprender a fazer isso direitinho, a gente chega lá. Então hoje a gente colocou... É, aquela câmera boladona. É, aquela câmera boladona. A gente colocou lá, coloquei as experiências das jogatinas que eu fiz, junto com o Kaká, junto com as meninas e tal, e falei dos stands que eu naveguei pelos stands lá. Se você ainda não viu o vídeo, depois da live, vá lá no Aftermath para você poder ver esse vídeo. E hoje a gente vai fazer essa decupação de stands, porque o que a gente achou de cada um vai ficar documentado lá no YouTube também. Nosso editor, o Mika Souza, sensacional o Mika Souza, a gente vai lançar isso aqui lá no YouTube para ficar documentado. Kaká, quer falar alguma coisa aí antes de começar a falar sobre o que você já produziu lá no teu blog com relação ao DOF? Então, eu já fiz uma matéria falando da experiência que foi... Assim, eu fiz uma matéria logo no dia seguinte para não pegar, não cortar nada da emoção que eu tive nesse DOF. Para você transmitir em palavras a sua emoção. Exatamente. Foi um DOF fora de sério para mim. E acho que eu passei o sentimento lá no texto. E hoje eu mandei uma matéria sobre isso. Essa semana eu vou focar nas empresas que deram moral para a gente. Então, hoje eu fiz uma matéria da Ludens. Na quarta vai ser da TGM e na sexta vai ser da Copag. E semana passada eu também fiz uma resenha do Hierarquia falando do joguinho que vai chegar no mercado em breve. Show de bola. Então, a gente já faz isso aí todo ano. Antigamente, uma coisa que aconteceu de diferente. Todo ano eu faço a mesa redonda do final lá do Diversão Offline. O Cacá já participou de alguns, quando a gente tinha que sair correndo para ir para o avião. Eu sempre saio correndo agora. Sempre saio correndo para o avião. Então, não sei o que. Só que a gente não fez essa mesa redonda porque a gente passa até tinha. Tinha uma área que a gente podia fazer e tal, não sei o que. Eu preferi fazer algo diferente. E também porque eu dependia de agarrar outras pessoas para poder fazer isso. E às vezes eu podia atrapalhar a criação de controle dessas pessoas. Então, eu decidi fazer aquele bate-papo, aquele rolezinho que eu dei, conversando com as pessoas para o Diversão Offline, perguntando sobre o evento. É de longe um dos vídeos com mais números de views do canal. Foi ao ar no final da semana passada. Se você não viu, vai lá no Aftermath, no YouTube também, vê. Porque ficou espetacular o bate-papo com populares. A gente bate um papo com a rapaziada lá, conversando sobre o que achou do Doff. O jogo preferido e por aí vai. Mas enfim, então vamos lá. Vamos começar aqui a debulhar. Lembrando sempre de você chegar e escorregar seu Prime aí para fortalecer a nossa criação de conteúdo. Beleza? Dá aquela olhadinha, dá aquela escorregada no Prime que fortalece a gente. Beleza? O oferecimento Pizzas do Mundial. Porra, Pizzas do Mundial. O melhor preço total. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Cacá, já abre um mapa aí. Já está aberto. Boa noite, Rodrigo e Jani. Tamo juntos. Gu Razia. Gu Razia, isso é mesmo? Tudo bom? Boa noite também. Vamos lá. Entrou a diversão offline. Pro Magno, agora primeiro andar. Primeiro andar. Não precisava subir escada rolante. Sem escada rolante. Primeiro andar. O maior andar de todos ali no Pro Magno. Gigantão. Chegou lá, passou com a traquinha de diversão offline de 2023. E isso já, acho que já vale a gente começar a falar. Esse ano a organização, ela fez vários pontos de troca. De credenciamento. Antecipado. De credenciamento. Então, cara, a fila tinha porque, cara, todo mundo sempre tem fila. Mas a velocidade foi muito, muito, muito rápida. Então a galera entrava numa boa. Foi super tranquilo. Não tive reclamação nenhuma. Não ouvi ninguém reclamar da entrada. Então foi estou de bola. Foi um upgrade. Foi o primeiro upgrade. Logo na entrada, o upgrade foi a entrada. É, lembrando que a única fila que teve era o pessoal que chegou antes de abrir. Já estava aquele burburinho, né? Pois é. Tava aquela galerinha ali. Quando, pá, abriu. Abria que nem aniversário Guarabara. Geral, entrando. Ah, da Greenhouse. Beleza, Gustavo. Tudo bom. Olha, especificou quem era. Então rola essa parada. Tava aquela galera ali que estava esperando quando abriu o portãozinho. Geral já caiu dentro. E foi aquela fila normal. Ano passado teve perrengue porque teve a fila pra credencial. Pra poder pegar. Tem gente que ficou, porra, uma hora e meia, duas horas na fila. Foi tenso. Foi tenso. Foi triste. Foi complicado. Teve o perrengue da comida. A gente levou meia hora pra comer, né, compadre? Outro ponto positivo, assim, foi um upgrade danado. Ano passado, a área de alimentação era menor do que o estante da Galápagos. Sim. Esse ano, cara, tinha... Esse ano a gente demorou pra escolher o que comer. É, assim, a única reclamação que eu tive do pessoal foi que tinha pouca mesa. Ah, pra sentar e comer. É, eu acho que o que aconteceu? Eu acho que a organização não dimensionou bem o espaço que ela tinha de mesa pra colocar. Então, acabou pedindo pouca mesa. Mas tirando isso, cara, zero estresse. É, bastante comida, bastante opção. A gente amassou o que tinha que amassar e foi só sucesso. Se tinha opções, tá todo mundo indo no crepe, porra, eu vou ali no macarrão. Vou na massa ali. No macarrão, porra, tem um catinho sanduichão de pernil bom pra caramba. Bom pra cacete, né? Muito maneiro, né? Muito bom, muito maneiro. Mas, enfim, vamos lá, vamos lá. Vamos falar dos jogos. Vamos lá. Entrou, pá. Logo de cara, você tinha... Do lado esquerdo, do lado direito, buró. Você tinha buró. Que desde a época da Redbox já tem essa tradição de seu stand de front, de entrada, né? Você já entra, já tem a buró ali do lado. E do lado esquerdo, conclave. A conclave, a conclave. Vamos falar da buró. É, vou falar da buró. Beleza? Buró, mesmo padrão. Antigamente era a ilhazinha no meio, as mesinhas em volta. Agora botou a ilha no canto e as mesas. Muita mesa. Cara, isso vale também falar. Todas as mesas, o tempo inteiro, isso em todos os stands. Todas as mesas estavam voltadas, sempre rodando bem, com geral, jogando. Foi bem legal ver isso. Ano passado também, por mais que o espaço fosse menor e tal, você via que determinados stands não estavam tão movimentados quanto os outros. Esse ano não, cara. Todos os stands estavam... Não tinha mesa vazia, meu irmão. Foi muito legal. Não tinha mesa vazia. Era, ó, vai. Tudo lotado, tudo lotado. E a buró, com seus produtinhos, alguma coisa que te chamou a atenção na buró? Cara, então... Eles levaram o do lutinha lá, do de luta, aquele que a gente jogou, não foi? É... Assim, no primeiro momento, nada me chamou a atenção muito, não. Nada me chamou a atenção. Nada que... Porque vem muito desses do... Amigos de merda, não sei o que. Isso não pega muita gente, né? Pois é, eles estão numa linha mais... É, eu acho que a única coisa que eles lançaram, assim, que me chamou a atenção foi aquele dos Legends, né? Das lutas lá. Tinha Medusa contra o Robin Hood, contra o Rea Arthur, o Simba, o Unmethed e tal, não sei o que. E eles estavam lá com o Unmethed também e tinha lá o do Lampiãozinho, aquele extra, né? Que, porra, não... Pô, a ideia do Lampião é maneira, mas faziam aquela paradinha com o miniatur do Lampião. Cara, é questão de fábrica e tal. É, eu não... Porra, sei lá, eu não achei legal, não. Mas, enfim... Eu não lembro, eu não vi, foi o Arraial. Será que esgotou no ano passado e não conseguiu trazer mais? É. Eu não vi também, não. Eu não vi no estande, mas também no... No esmiu-se aí, mas... É, a gente não caiu dentro. Eu não lembro de ter querido no ano passado e não consegui. É. Então, vamos lá. Com o clave do outro lado. Mesmo também do ano passado, gigante. É, gigante. Mesmo à disposição, aquelas mesinhas e cadeiras, no canto, a tirinha com a loja, bombando. Com o clave, que passou perrengue atrás de perrengue, para esse Diversão Offline. O clave é a final da... Do Diversão Offline. Ah, sim, 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 desde o primeiro Diversão Offline, a Conclave está lá. Mas eu acho que é a única editora que está lá, em todas as edições. Acho que a única editora que está lá, desde a primeira edição, pode ser ela e a Muró, tá? Porque na época de Redbox ainda. É. Pode ser. Pode por causa do RPG e tal, não sei o quê. Mas que a Conclave está lá, desde o início, tá? Desde o primeiro Diversão Offline, ela tá. O primeiro no Rio de Janeiro que eu fui, era uma mesinha pequenininha ali. E a Conclave já estava lá, lançando o Great Western Montreal, fazendo só sucesso. Agora, a questão é a seguinte. A Conclave passou perrengue de montagem. Eles tinham uma equipe pra montar, os caras meteram o pé. Eles tiveram que arrumar uma outra equipe de montagem em cima. Ficaram bem ferrados nessa daí. E o jogo, que era o lançamento deles no Doff, ficou preso na alfândega. Os caras pagaram tudo que tinham que pagar pra liberar o jogo. Os caras entraram de greve e não liberaram o jogo. Então, os caras não tinham lá a menina dos olhos pra lançar no evento, pô. Aí quebra firma, né? Aí é tenso. Não, é. E eles estavam com tudo meio preparado pra esses lançamentos, né? Aí teve que trabalhar os jogos do ano passado. Que foram anunciados ano passado, que não tinham pra jogar lá. E que agora tinham pra jogar aqui pra conseguir vender. Pelo menos venderam bastante. Conseguiram enxugar bastante o estoque dos jogos antigos. Foi bom sucesso. Foi bom sucesso da Galápagos, da Conclave. Com seu espaço lá no Diversão Offline. Aí vai seguir o corredor e dá a volta. Eu acho que vale também falar da Conclave. Eles estavam lá com uma vitrine, com alguns jogos que vão chegar mais pra frente. E tinha lá o Van Gogh do Teruja. Que é com rolamento de meeple, cara. É aquela parada, né? Qualquer coisa que vem do Teruja, a gente já espera algo muito fora da caixinha, né? Ele é realmente fora de sério. Não é, Ralo? O jogo tem rolamento de meeple, cara. E dependendo da forma com que o meeple cai, aí você coloca nas pinturas do Van Gogh. Cara... O Teruja é sensacional. Ele é fora de sério, mesmo. Tudo que é jogo do Teruja, a pessoa tem que conhecer pra ver, porque tem sempre alguma coisinha diferenciada ali. Eu falei, eu conversei isso com ele lá no DOF. Falei, meu irmão, quando eu vi aquelas caixinhas de fósforo, já sabia que tinha tua mão ali naquela parada, né? Já sabia que tinha tua mão naquela parada. Tem que ter a mão dele ali pra poder fazer isso aí funcionar de um jeito. Beleza? Aí... Vamos andando. Continuamos andando. Vamos fazer aquela voltinha. Vamos reto ou vamos virar? Vamos reto e dar a volta pelos fundos. A gente fecha depois, por esse lado. Depois da Conclave, tinha a Retropunk, né? Ou a New Order? A New Order. A New Order. A New Order, que saiu do final do evento pra vir pra frente do evento. E bombou. Porra. A New Order ano passado. Ela não é uma editora que eu olho muito por conta de ela ter basicamente RPG. Então não é uma... Eu olho bastante. Eu ano passado comprei bastante coisa. Esse ano eu esqueci de comprar. Eu ia comprar o Shadowrun, sexta edição, sexto mundo, acho que esse é um ano. Que eles estavam lançados lá. Esqueci. Esqueci de comprar. Mas ano passado eu comprei o do Cordell. Que é aquele RPG de Cordell. Do Lampião. E comprei o Conan. Comprei o Conan. Ano passado. Mas enfim, eles ali colado na entrada. No último ano eles estavam lá no finalzão, lá em Alunas, no final do evento. E agora a gente tem uma editora de RPG na frente. Logo na abertura do evento. Logo de cara. É uma editora entre a Conclave e a Galápagos, que estava do outro lado. É. Do outro lado da rua, estava simplesmente a Galápagos com o maior stand do evento. Stand gigantesco, com área de jogo e área de venda. A Galápagos, esse ano, ela preferiu colocar tudo junto. Ano passado ela estava com um stand que era parte de jogos, de apresentação de jogos. E ela estava mais afastada com o pessoal de venda. Mas dessa vez não. Ela colocou tudo junto. Um espaço só. Fez um esqueminha lá de jogatina, né? De que se você jogasse três jogos, ganhava lá. Preenchia um cupomzinho com três jogatinas. Aí rolava lá um dado de desconto, né? Tinha uma brincadeirinha dessa bem bacana. Eu acho que funcionou bem. E a Galápagos é a Galápagos, né? Então ela está sempre lotada pra cacete. Está sempre com... É um stand que não para. Não stop o tempo todo. Não stop o tempo todo. Exatamente isso aí. Então vamos só recapitulando. Galápagos de um lado. New Order do outro. Com espaço de RPG maneiro. Cheio de mesinhas jogando RPG lá. Com várias ativações de RPG. No final da rua... No final da rua, o que é precisamente? Precisamente pra um lado e pro outro lado a Copag. Não, não. Não. Era precisamente de um lado. Ela termina a rua no final da Galápagos. Não, não. É. Aí você atravessa a rua e aí você tem Jambô e Copag. Ah, precisamente. Não, precisamente está mais pra dentro. Precisamente. A área de frente da Galápagos, ela pegava toda a New Order e ia precisamente. Não, Cacá. Vinha New Order e acabava. Precisamente está do outro lado. Eu vou te mandar aqui pelo zap, que maluco. Não, cara. A gente está... Isso não foi executado, não. Essa foi executada, pô. Deixa eu abrir o meu vídeo aqui. Não, beleza. Mas a documentação pode ter mudado, pô. A viagem, ações... Sabe por que tu quer? E eu lembro muito porque eu passei lá pra falar com a Sabrina e com o Joca, que eles estavam lá mostrando o Stellarium. Não, com certeza. E é um estande que chama um pouco de atenção, porque ele é todo laranja. Buró. Aí tem aqui, ó. Galápagos. Eu tenho certeza. Estou maluco, não. Aí fechou. Aí tem a New Order. É, é a New Order inteira. Tu está confundindo porque estava com um tapete laranja. Tu achou que era precisamente, pô. Não era não. Era New Order inteira. Pode pegar meu vídeo aí, pô. Pode pegar meu vídeo aí, ó. Era New Order inteira. Tu está vendo? É porque tinha uma parada laranja. Tinha uma parada laranja. E você achou que era o... Que era o... Precisamente. Não é não. É tudo ali a New Order. Se está isso aí, isso aí mudou do... Mudou do projeto lá. Que estranho. Mudou, mudou, mudou. Não é a New Order mais ali, não. Esquece. Esse mapinha aí não rola, não. Esse mapinha está errado. Esse mapinha está errado. Aí vem ali, ó. New Order. Aí no final do corredor... No final desse corredor... Pulou o corredor que vai para a área de alimentação. Tem a Copag. E do outro lado, a Jambu. Precisamente está lá para dentro. Está lá para dentro. Não está ali, não. A New Order ficou com o stand com aquele espaço só dele ali. Está no vídeo aqui. Acabei de ver no vídeo aqui que eu filmei lá. Esse mapa está errado. Esse mapa está errado. Mas enfim... A New Order estava com espaço maior ainda para ela. Beleza? Um espaço maior do que deveria. Do que a gente viu no mapinha aí. Porque precisamente foi para outro lugar. Deveria não. Para o espaço que ela quiser. Então, ó... Beleza. Chegou ali. Do lado da New Order tinha precisamente. Mas como assim, cara? Estou vendo o vídeo. Tinha precisamente. Estou falando. Obrigado, chat. Valeu, chat. Vocês estão muito bem. Então, precisamente... Precisamente não... Ela não fez nenhum de visão. Era só um bagulho laranja? Não. Era só um bagulho laranja. Todo tapete de laranja era precisamente. Por isso... Por isso que eu não falei da precisamente. Porque eu não entendi que era ela ali. Para mim era a New Order ainda, pô. Não. Era precisamente. Toda aquela área laranja era precisamente. Porra. Então, por isso que eu achei da precisamente lá. O tapete de laranja era precisamente. Então, é isso aí mesmo. Então, a New Order não estava com espaço tão grande quanto eu achava que estava. E agora eu descobriu que está precisamente. Cara, o que acontece? Eles não usaram nenhuma divisão. Eles só fizeram um tapete no chão e botaram uma banquinha de venda lá atrás, pô. Isso me quebrou. Eles não colocaram nenhuma parede entre a New Order e a precisamente. Isso me quebrou, pô. Isso é verdade. Aí me quebrou. Vamos pensar nessas arquiteturas aí, hein, galera? Nos próximos eventos aí. E aí, precisamente, estavam lá mostrando os jogos dele e aí estavam lá o Joka e a Sabrina, mostrando... Eles passaram o domingo inteiro mostrando o... É, foi o domingo inteiro. Eles passaram mostrando o Estelar. Foi legal. Isso aqui, coé. Aí, no final do corredor, tinha a Copag e a Jambu. Tinha a Copag. A Copag gigante. A Copag absurdamente grande. Depois de anos, né, só vindo nos bastidores. Você tinha sempre o Rodrigo lá da Copag no evento, andando de um lado para o outro, conversando com a gente lá no ZG. E, de repente, a Copag gigantesca... Vau! Com o espaço mostrando seus produtos. Para quem não sabe, a Copag é a maior vendedora de cartas do mundo. De cartas que você conhece, de baralho e tal, não sei o que. Decidiu chegar aí quebrando tudo. Sacou? Decidiu chegar aí quebrando tudo. Enfim, vamos falar da Copag. A gente fez a ativação da Copag. A gente fez os jogos dela. Ela tinha uma mesinha lá no fundo para a gente poder jogar. E tinha a mesa para demonstrar tudo que a gente estava vendendo. Tinha um lance que não tirou alvo aí, que estão falando aí, o pessoal da Greenhouse falou. De você poder jogar as paradinhas lá, poder acertar. Fazer uma gracinha. Sacou? E eu vou ser bem sincero. Me surpreendeu por uma primeira participação. A primeira participação da Copag Games, e ela estava gigante lá. É, estava gigante. Eu estava conversando com o Alan, que é da parte do marketing deles. Eu até vou falar isso na minha matéria. Que a Copag, ela ainda está pensando a forma, onde ela vai se situar no mercado. Porque ela conhece pra caralho de carta, de baralho. Ela conhece pra caralho de TCG, né? Porque ela tem o Pokémon que é um carro-chefe das caras. Só que jogos, ela ainda está engatinhando, ainda está pensando aonde ela vai se encaixar. No stand tinha muito jogo família, mas muita coisa mesmo. Para mim, o melhor família que eu joguei foi de lá, pô. Porra, o sequência eu fiz questão de comprar assim que eu cheguei em casa. Jogaço, jogaço, jogaço. E não era só isso. Eles tinham, desde o card game pequenininho, até os jogos maiores, mais elaborados. Assim, dentro dos jogos família. Então, eu acho que agora, depois da diversão, eles vão... Eu acho que eles já aprenderam qual o mercado deles. Aonde que eles vão entrar, aonde que eles vão se posicionar. É quase certo de que agora eles vão focar nessa parte dos jogos família. Porque, cara, era o que você via. Você via muita criança, muita família jogando. Cara, os caras sentados no chão jogando. As mesas lotadas e o pessoal jogando, sentando no chão jogando. Foi muito legal. A gente, quando não estava lá, fazendo ativação, tinha a gente sentada na mesa jogando. Pedimos para dividir mesa, a gente dividiu mesa também. Foi legal. O stand bombou. E, pior, que ele estava meio deschavado. Só que ia para a área de comida que passava em frente a eles. A Copag não estava no burburinho, ali na meiuca. Estava um pouquinho mais para cá. Tinha que ir para a área de comida para passar em frente. A gente estava naquela correria para comer. E a Copag aqui e tal, não sei o que. Aí, depois a gente volta. Mas, não. Estava ali bombando. Do outro lado, a Jambor, que foi a única que levou dinheiro meu. Porque eu comprei o bagulho lá do Paranormal, que a minha sobrinha queria. Que é um HQ baseado no RPG que o Selbit estava jogando aqui na Twitch. Então, você tem o RPG dele para poder comprar lá e aprender a jogar. E tem já a dramatização dele em HQ. Ela engoliu. Eu entreguei para o pai dela ontem e eu recebi a mensagem 8 horas da manhã hoje falando que ela já tinha acabado de ler. Ou seja, ela já tornou presente de 24 horas. O pessoal da Joga aqui do Rio, o Camilo, o Márcio, eles gastaram a grana ali na Jambor comprando os livros-jogos. Compraram, sei lá. Sim, eles editaram os livros-jogos. Cada um comprou uns 12 livros-jogos fáceis. Isso aí. Eles estavam com esses livros-jogos para vender e fez um sucesso. Não, fez muito sucesso. Chamou a atenção. Esses livros-jogos são... Primeiro que ele traz a nostalgia do que você já viveu lá atrás. Pois é, pois é. E hoje você tem dinheiro para comprar todos. Antigamente você tinha dinheiro para comprar um ou dividir um com um amigo. Você ganhava de Natal, eu estava feliz não. Isso aí você pode chegar. Hoje você chega e leva um monte dele. Agora eu sou rico. Agora eu sou rico com vários. Então, Copag, aí continua do lado da Jambor, do lado da Jambor. Continua ali a Galápagos, que estava também com a linha de RPG dela. Deixa eu só. Ali espremida entre a Jambor e a Mosaico. Tinha a Dungeonista, que era o pessoal do Pélagos e... Ah, sim, que juntou ali como distribuição. Ela era mais independente e que juntou para vender os jogos. Aí depois veio Mosaico. Aí veio Mosaico. O Mosaico estava grande, estava maneira. Então, acredito que agora, com o espaço que ela queria, acredito que agora, com o tamanho que ela queria, porque no ano passado ela ficou apertada, a Mosaico reclamou que não tinha o espaço que ela queria ter, e agora estava com o espaço que queria. Um espaço maneiro, com muito lançamento, muito lançamento. Eles estão com o cardápio até o final do ano recheado. E é aquilo, só coisa acima dos R$400,00. É a linha que a Mosaico decidiu abraçar e é isso. Vamos lançar só jogo acima dos R$400,00, R$500,00. E é isso. O Márcio botou, o livro do Largato está fazendo sucesso. É isso aí, mano. Largato 1. Beleza. Então, a Mosaico... O cara que estava vendo Lisboa, R$1.200,00. Paguei R$250,00 no Lisboa, quando ele lançou no Brasil. Paguei R$250,00. É isso aí. Aí eu comprei dois e revendi um por R$320,00. Compraram. E agora está R$1.200,00 no Lisboa. Tratando ele com carinho ali, está ali em cima. Eu vou até abrir ele para ver se está algum caô. Aí tinha o Vinhos, que é um jogo... Que se eu tivesse que comprar um jogo hoje, eu compraria o Vinhos, né? Mas R$1.200,00 no Vinhos, não faz... É o menor sentido. O R$1.200,00 no Lisboa, eu pescou o caminho várias vezes. É mesmo, é? Te cobiçou ali várias vezes. Aqui era a vitrine da tentação, né, mano? É, não. Eu passava ali, porra... A vitrine da tentação é apetitosa. O Carnegie, que estava com R$400,00, estava com preço bom, né? As ruas da Mr. Tan, sabe? O Carnegie estava com R$400,00, se não me engano, né? Estava com vida ativa o preço dele. Mas o resto, infelizmente, não dava para a gente poder brincar. Aí, do outro lado da rua, fazendo fronteira com a Galápagos, estava quem? Paper Games. A Paper Games, cara, já pelo segundo ou terceiro ano seguido que tem evento presencial, cara, é fila na porta o tempo todo, full time, cara. Exatamente. Não teve uma hora que eu não tenha visto a Paper Games com fila. A galera comprou 30% de desconto, a galera caiu dentro. A gente tinha que, né? A cada R$190,00 em compra, sorteio, na hora de jogos, canecas e outros frames. Então, a cada R$190,00, tu podia levar mais coisas, ou seja, só sucesso. Tinha o espaço para mostrar os jogos. Lembrando que a Paper Games, ela não precisa de um espaço gigantesco para mostrar os jogos dela. Então, você tinha ali as ilhazinhas para poder jogar. Trocamos ideia lá, ganhamos bombom, caixinha com bombom do Sela. O Sela sempre abraçando muito bem a gente, né? Sela tratando muito bem nós. E ontem o... Fala. O Sela é o cara nota 10 em relação... Ao relacionamento com os criadores de conteúdo, né? Ele é nota 10. A última que foi clamar dele. E, cara, o mais legal da Paper nessa ficção é que ele tinha o Micro Pocket quase invisível. A mini deles são três jogos do Nízia que o cara fez especialmente para o Brasil, cara. Não é uma parada, não é um licenciamento. Os três jogos ele fez especialmente para a Paper, com arte para a Paper. Então, são jogos super especiais que eles estão trazendo. Isso aí. E eu estive conversando com o Sela, que eu estava com o Eduardo Andrade, a gente estava jogando o Kikitanda, e aí ele perguntou sobre o espaço da Paper para o designer nacional. O Sela é muito simpático e muito sério nas coisas dele. Ele falou que ele até pensa em, futuramente, abrir mais espaço para o designer. Abrir espaço para o designer nacional, porque ele não tem. Até hoje... Ele não conversa com o produto sobre o nacional. O negócio dele é licenciamento. Mas ele está pensando em fazer, tipo, a Meeple.br, que tem a Glyphon, sabe? Um espaço dentro da Paper especializado em jogos nacionais. Mas é uma parada daqui para dois, três anos. Foi o que ele falou para a gente. E eu achei legal ele ter esse pensamento. Porque é uma editora muito boa. É uma editora que é super séria. É outra também. Que conseguiu achar o seu espaço dentro do mercado e abraçou aquilo lá. E é isso. É fila na porta o tempo inteiro. E não tem ninguém o que falar da Paper Games. Não tem o que falar. Só sucesso lá. Só sucessagem. Só coisa boa acontecendo. Mais uma vez, Sela, obrigado aí. Pela troca de ideia. Pelo apoio de sempre. O espaço da Paper Games. Que vai trazer o Next Station London. Que é um jogo que a gente já jogou aí. Jogou a companhia do Rodrigo Guerrego. Eu estou muito de olho grande. Gosto bastante dele. Aí, do outro lado, abre um corredorzinho. Na frente da Paper Games. Do outro lado, para quem continua seguindo à direita, a Devir. A Devir, no seu segundo de versão offline, e no meio da galera. Bombando. Não está lá de novo, lá no cantinho, não. Está no meio da galera, com um estande bacana, com um espaço bacana, mostrando Jerusalém. Foi Jerusalém e o Cora, né? Que foram os carros-chefes dele nesse evento. Era de verdade. Deu as duas, três mesas de cada um deles. Isso aí. E, cara, o Jerusalém é um jogo pesadão. E, mesmo assim, mesa rodando o tempo todo. Muito legal. Sim, sempre sucesso. Finalmente, eles chegarem desse tamanho. É, infelizmente, é só o segundo DOF da Devir, né? É, né? A Devir não aparecia antes, era assustador isso. Aí, veio ano passado, lá no cantinho, e agora, no meio ali da galera, no meio do furdunço. Agora sim, a gente teve a Devir. Do jeito que ela deveria vir. Sempre. A Devir como Devir. Como Devir. Então, a Devir, do outro lado da rua, a Mipo BR. Mipo BR, bombando. Mipo BR. Cara, a Mipo BR, eu até que, até falar isso, depois eu vou conversar com eles melhor, porque a Mipo BR fez uma disposição de estandes diferentes dos outros. ela ocupou os cantos e o fundo do estande, botando três entradas para o estande. Só que, esses cantos, eles foram ocupados por três módulos de vitrine, para eles exporem os seus jogos todos, só que ficou meio acanhado para entrar. Eu acho, como arquiteto, que eles deveriam ter menos módulos nos cantos de vitrine, para deixar esse fluxo de entrada e saída do estande mais fácil. É difícil você entrar no estande da Mipo BR. Não é convidativo você ir até o fundo, ir até a bancada do estande da Mipo BR. Porque ela optou isso, ela bateu o estande ali. Ah, beleza, a gente precisava ter vitrine para mostrar os jogos. Pô, não precisa mostrar a coleção toda, não precisa mostrar o portfólio todo. Mostra ali os que estão sendo lançados, os destaques e tal. Sacou? Ficou meio que, apertado a entrada dos estandes. Mas, era a única que tinha um espacinho para tu reservado jogar os jogos dela lá. Como criador de conteúdo para poder gravar, para poder bater papo. Não é isso? A gente jogou o Wonder's World, World of Wonder, qual nome foi que eu ia conhecer? Era Tiles Wonder. Não, World of Wonder. É. World of Wonder. do Zé, que é o do Brasil, agora eu vou acertar o nome dele. Do Zé Mendes, que é do Brasil e que foi o grande sucesso da feira. Para mim, foi o melhor jogo expert que eu joguei. Gostei muito, muito, tá, muito do que eu vi lá, do que eu joguei. Para mim, o Zé Mendes vai emplacar um outro sucesso aí mundial. Com certeza. Não só para mim, como para o Cacá, como para o Tom Vessel, o brother nosso. Ele não agradou só o Cacá, o Fabrício, não agradou. Não, não. O Cacá, o Fabrício, o Tom Vessel e quem sentou na mesa. E quem sentou na mesa. É bom demais. É muito bom. É muito bom. É bom demais. O Zé é sensacional. O jogo que realmente estoura, assim, cara. Foi muito doido. Muito doido. Tá falando muito maneiro. Ah, o Márcio que você está falando. Os descontos na Meeple estavam muito bons. Isso. Eles pegaram lá o Authentic Grey. O Authentic Grey com expansão com preço bacana. Acho que foi de bola. Por isso que eu joguei o Authentic Grey e gostei, hein? Joguei semana passada, hein? Ter isso na nossa casinha lá vai ser maneiro. Mas, enfim, MeepleBR está de parabéns também aí pelo espaço. Só o fluxo que eu achei meio complicado ali da galera. Não me incomodou assim, não. Eu entrei e consegui falar com o Mundial. Não, sim, porque tinha todo um cantinho ali o cantinho resolveu. Talvez a gente tivesse que se locomover pelo stand. A gente não fosse se sentir tão confortável assim. Eu sou muito de ficar passeando e falando com as pessoas. E estava lá de boa. Porque, tipo, geral estava sentando nas mesas para jogar as paradas. Estava todo mundo querendo conhecer aquele tortuga. Tinha mesa de tortuga o tempo inteiro. Então, tinha muita mesa rodando e eu parava para falar com as pessoas. Estava de boa. Não senti isso tudo que o Fabrício reclama não. O Fabrício é muito reclamão. Não estou reclamando, estou falando só o que eu vi. Diminui o módulozinho, deixar mais convidativo para ir atrás. Beleza? Aí, atrás está a Ludens, né? Está atrás da Meeple está a Ludens de um lado e a Retropunk do outro. É a Retropunk do outro. É que é uma que se eu for de 10 em 10 vai dar uma ruim aqui. A Ludens, também com o stand grandão, com o espaço com a Ludeca e do outro espaço a Ludens Spirit propriamente dito, né? A Ludens é tranquilo porque eu escrevi hoje então estou com tudo fresquinho na cabeça. Show. A Ludens, ela se dividiu entre a Ludeca, a Ludens Lab, a Ludens Spirit e a grande novidade que foi o Meeple Starter que é a plataforma de financiamento de jogos de tabuleiro exclusiva para jogos de tabuleiro que eles estão lançando. E aí tinha lá o Aquariozinho onde estava o Macri com o Vale dos Monstros 2 que é o primeiro jogo que vai sair pela Meeple Starter. E para quem não sabe esse jogo do Macri é o primeiro dele que foi lançado muito tempo atrás pela Galápagos pela pequena Galápagos ele começando que produziu esse Vale dos Monstros. Era uma lagartixazinha novinha e tal. A Galápagos produziu isso há muitos anos atrás. Agora o Macri levou ele para a Ludens Spirit e estava lançando a versão 2.0 dele. É. E aí tinha também a gente teve a oportunidade de jogar a nova caixa do Abstrato. Ah, me pirou né meu irmão, me pirou. Ah, muito legal. Ele já no vídeo no meu vídeo que eu estou com o frame aqui tem a caixa do Abstrato e da expansãozinha dele. Eu fiquei triste que eles não me mandaram a expansão porque a expansão na verdade nem triste porque a expansão que eles mandaram que eles fizeram eu já tinha feito em sala de aula com novas palavrinhas com novas coisinhas para poder fazer. Mas agora vai sair o Abstrato Pop com novos elementos coloridos e tal. É, além dos elementos ele tem essa pegada mais interativa porque você tem cartinhas tipo take that para poder usar dar um take that para pegar peça do outro evitar que o outro jogador use nada. Você não pode usar pecinhas esféricas né é, maneiras. E tem espelho porra e tem espelho tem espelho vai ter espelho mané sensacional mané muito maneiro esse Abstrato Pop que é essa nova caixinha que vai vir aí eu fiquei esses de bobeirinhas. Não, sim a gente foi sentado lá jogando. O Ederson botou aqui chegaram a olhar o Revelando na Ludens não fiz sala para vocês lá. Cara, a gente não viu o Revelando tu chegou a ver Cacau? Revelando? Revelando é o teu né você lançou por eles não foi? Você lançou recentemente? O Ederson bota aí no comentário aí. E ó o casal dos jogos Brother Gear obrigado aí cara pelos quatro meses grande grande Fabrício boa noite tamo junto meu compadre obrigado pelos quatro meses de Prime aí gente não tá aparecendo porque eu desliguei a notificação aqui que a gente tá gravando isso pro YouTube né aí eu isso é jogo que lancei com eles beleza não vai faltar oportunidade né depois fala com a gente o que eu vi lá foi o Master Master Game Chef isso essa iniciativa que eles fizeram né muito maneiro isso aí eles liberaram era um concurso né eles tinham uma caixa com pecinhas da 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 luz e você tinha uma hora pra criar um jogo era maneiro assim achei bacana e eles também lá na Ludens Labs eles fizeram uma parada com os autores aí chamaram a Samanta do do sim o Kusai não a Samanta a Samanta desculpa Samanta não não a Samanta que era do do café ah tá 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 confundi confundi com a Bianca não sei porquê é não pois é e eles fizeram e aí você pegava um jogo deles e mudava junto com 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 as pessoas que estavam sentadas na mesa mudavam alguma regra pra fazer alguma coisa diferente diferenciada achei a ideia bem bacana eles deram uma uma agitada legal no stand é a Ludens já vem fazendo isso há algum tempo né desde 2018 no Rio de Janeiro do último que teve no Rio de Janeiro já tava entre os maiores stands sim você já tinha essas coisinhas coloridinhas todo mundo quer ir lá ver né os baleiros com as pecinhas é todo mundo quer ir lá ver botar a mão e tal não sei o que então a Ludens ela já vem aí se destacando né batendo aí na galera afirmando do outro lado da rua a Retropunk como a gente falou né com o stand entregando os seus RPGs lá beleza eu confesso pra vocês que eu não sou um conhecedor dos RPGs da Retropunk mas eles estavam com espaço lá e mais uma vez uma editora de RPG no meio da galera né não é aquela editora lá no cantinho lá de chavada longe ela tá no meio da rapaziada ali e a gente vai bater muito nessa tecla aí porque o meu painel com o Rafael Amon foi sobre board game de SRPG eu não sei se vai tá gravado se vai tá disponibilizado em algum lugar mas o painel foi bem maneiro alguma coisa pra falar sobre a Retropunk cara não a Retropunk eu passei muito batido cara RPG realmente não é muito minha praia eu até vi mais lá no fundão a parte dos RPGs independentes que tinha uma galera que a gente conhece de outros carnavais então olhei mas não parei pra ver muito RPG não o Ederson lembrou bem do que quem quem tava comandando lá a ajuda da Ludens Lab é a Bárbara do Labareda né que é da aquela da mulher da poleirista a Baculô que é gente boa demais cara aí eles fizeram um trabalho bem legal junto com a Ludens Lab show mas enfim vamos atravessar a rua atravessa a rua com a Ludens Lab a Ludens Lab